Patrick manda ao vivo Tirando os corações Moçada que curte aquele abração Tamo junto Se inscreva no canal Chama minha banda Sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor para me recordar Ainda relembro Os dias felizes Que passamos juntos Que marcou meu viver O tempo passou Mas não consegui apagar Tá marcado em mim Me diz como vou te esquecer Sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor para me recordar É amor para me recordar Como não É amor para me recordar É amor para me recordar Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É, 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 é Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Proste-lhe tudo, vagabundo, não vale nada Filho e grande, faixa, massa, recusada Vem na rua e eu em casa, naquela cara Usando nada, não é ameada Hoje nós te damos Quem quer largar não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra chegar a rava Quem quer largar não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra chegar a rava Não para nunca, eu tô chegando e vai Tapa, 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 barata da rava Machuca, machuca, machuca Vem assim, vem, vem Tapa, 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 barata da rava Machuca, machuca, machuca Rapaz, rapaz fits, cav介, machuca Te ligando em próxima mata, recusada Você na rua e eu em casa, com aquela cara Usando nada, não é ameaça, hoje nós se marca Fica larga, não passa a noite acordada, na cama apelada A noite quer parar, esperando pra despegar a raba Fica larga, não passa a noite acordada, na cama apelada A noite quer parar, esperando pra despegar a raba Não tá na nota, eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada, raba Machuca, machuca, machuca Machuca, vai, machuca, vai Tapa, 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 varada, raba Machuca, machuca, machuca Tique Banda ao vivo Ficou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Seu vaqueiro, playboy, porque moro na cidade Final de semana vou correr na vaquejada Seu vaqueiro, playboy, porque moro na cidade Final de semana vou correr na vaquejada Se é do meu cavalo, está peneira em um chipão Pego meu mocó, meu chapéu, meu cinturão Selo meu cavalo, está peneira em um gemão Pego meu mocó, meu chapéu, meu cinturão Vou pra vaquejada e encontrar o meu amor Ganhar o prêmio igual meu pai me ensinou Vou pra vaquejada e encontrar o meu amor Ganhar o prêmio igual meu pai me ensinou Na pega do mu, na pega do mu E quando eu olho pro lado meu amor assinou Na pega do mu, na pega do mu Quando eu olho pro lado eu assinou, assinou Pego por logo o raqueiro e derrumbe ele no chão Se não ganhar o prêmio já ganhou meu coração Pego por logo o raqueiro e derrumbe ele no chão Se não ganhar o prêmio já ganhou meu coração Sou vaqueiro, playboy, porque moro na cidade Final de semana vou correr na vaquejada Sou vaqueiro, playboy, porque moro na cidade Final de semana vou correr na vaquejada Celo meu cavalista, peneira e jimão Pego meu motor, meu chapéu, meu cinturão Pego meu cavalista, peneira e jimão Pego meu cavalista, peneira e jimão Pego meu cavalista, peneira e jimão Na pega do mu, na pega do mu E quando eu olho pro lado meu amor assinou Na pega do mu E quando eu olho pro lado meu amor assinou Pego por logo o raqueiro e derrumbe ele no chão Se não ganhar o prêmio já ganhou meu coração Pego por logo o raqueiro e derrumbe ele no chão Se não ganhar o prêmio já ganhou meu coração Se não aviso pro meu coração Tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o abel na vida iria ver feito Pra mim A velha roupa de cama Mas que lindo teu cheiro Tá grudado em fim Beijeram na casa toda E no coração esqueci Fui de supermercado Pra o rei jantar Não limpou o amor E no coração esqueci Lavei a roupa de cama Mas que lindo teu cheiro Tá grudado em fim Beijeram na casa toda E no coração esqueci Fui de supermercado Pra o rei jantar Não limpou o amor Material de limpeza Limpar a sujeira Não limpou o amor Isso aqui é Patrick Banda ao vivo Cê não avisou Pro meu coração Tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o abel na vida iria ver feito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas que lindo teu cheiro Tá grudado em fim Beijeram na casa toda E no coração esqueci Fui de supermercado Comprar o rei jantar Não limpou o amor E no coração esqueci Fui de supermercado Comprar o rei jantar Não limpou o amor Lavei a roupa de cama Mas que lindo teu cheiro Tá grudado em fim Beijeram na casa toda E no coração esqueci Fui de supermercado Comprar o rei jantar Não limpou o amor Material de limpeza Limpar a sujeira Não limpou o amor Limpa o amor Acabou Não limpou o amor E tome forró Patrick manda Eita forração Patrick manda Patrick manda Patrick manda Me diz o que faço Pra ficar com você Viver sempre do seu lado E agora preciso te ver Porque eu tô querendo Um lance com você Ou me diz O que faço Pra ficar com você Viver sempre do seu lado E agora preciso te ver Porque eu tô querendo Um lance com você E vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Ah, 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 ah Oh me diz O que faço Pra ficar com você Viver sempre do seu lado E agora preciso te ver Porque eu tô querendo Um lance com você Ou me diz, o que faço pra brincar com você, viver sempre do seu lado E agora preciso te ver, porque eu tô querendo o nosso ir com você E vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer chamar Vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer chamar E vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer chamar Ou vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer chamar Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce dor Nunca vai se apaixonar Afaste de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar Não sabe Tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Entenda Que não é só o teu corpo que me senta Mas se quiser entrar Tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguente Porque não é só o teu corpo que me senta Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Tenho mais de um amor nessa cidade Tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguente Porque não é só o teu corpo que me senta Mas se quiser entrar Já sabe Tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Mas se quiser ficar Aguente Porque não é só o teu corpo que me senta Alô, Zão, Brian, Gael Galera de Esperantina Alô, Balanço Toda vez que você vem te ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu cheiro só me dá prazer E o desejo de poder não mais parar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa Não tem fim Toda vez que você vem te ver O desejo de poder só te encontrar E o seu cheiro só me dá prazer E o desejo de poder só te abraçar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor E tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre é o seu amor Vou tomar o tempo Mas eu quero É a vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu cheiro só me dá prazer O seu cheiro só me dá prazer E o seu cheiro só me dá prazer E o poder de poder não mais parar Gosto de fazer você feliz Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor E tem raiz Toda vez que você vem me ver Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Esse tempo é seu amor É a vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar 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 Tchau 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 Entre sonhos, loucuras, paixões Nasceu no nosso amor É bem mais que as lindas soções Um eterno amor Entre sonhos, loucuras, paixões Nasceu nosso amor, é bem mais que as lindas canções Um eterno amor Seu que vai, é que passa mil verões, pra sempre vou te amar Seu que vai, é que passa mil verões, pra sempre vou te amar Abração especial aí a galera do Gelas e Sia E o parceiro Douglas Patrick Banda Distante, não aguento, ficar longe de você, amor E agora, sozinho, não consigo nem crescer, amor Distante, não aguento, ficar longe de você, amor E agora, sofrendo, não consigo te esquecer Você se foi e me deixou Nessa solidão, não é muito mais sofrer assim, não, não Você se foi e me deixou Nessa solidão, não é muito mais sofrer assim Carol, você se foi Carol, e me deixou Carol, você se foi Carol, e me deixou sofrendo Sem o seu amor Oh, sem o seu amor Oh, 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 oh Distante, não aguento, ficar longe de você, amor E agora, sofrendo, não consigo te esquecer Distante, não aguento, ficar longe de você, amor E agora sofrendo, não consigo te esquecer Você ficou e me deixou, nessa solidão Não é muito mais solteira, se não Você ficou e me deixou, nessa solidão Não é muito mais solteira, se não Carol, você ficou e me deixou Carol, você ficou e me deixou Sofrendo sem o seu amor Oh, 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 sem o seu amor Sofrido sem o seu amor Oh, 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 sofrido sem o seu amor E bora recordar menino E essa daqui fez história viu Você pode Ficar com quem quiser Que não tem nada a ver Não mando em você Mas ainda choro quando alguém pergunta Não quero saber Me preocupa Apesar dos pesares eu sempre quero viver bem E ainda vou além Nenhuma relação só não vai ser feliz com outro alguém Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E na fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Não parte de um passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sofre e chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história É sempre a mesma história Oh, musicão apaixonado Você pode Ficar com quem quiser Que não tem nada a ver Não mando em você Mas ainda choro quando alguém pergunta Não quero saber Me preocupa Apesar dos pesares eu sempre quero viver bem E ainda vou além Nenhuma relação só não vai ser feliz com outro alguém Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E na fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Não parte de um passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sofre e chora É sempre a mesma história Ai, ai, ai É sempre a mesma história Ai, 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 ai É sempre a mesma história E o nome dele é galego, banda show Gravando tudo ao vivo Esse tá estourado, viu? Ai, 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 ai E bora recordar menino E essa daqui fez história viu Você pode ficar com quem quiser Se não tem nada a ver Não mando em você Mas ainda choro quando alguém pergunta Não quero saber E teu corpo Apesar dos pesares eu sempre quero te ver Vem E ainda vou além Nenhuma relação só não vai ser feliz com outro alguém Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E na fraqueza se fosse pra fazer com que essa nossa história Não parte de um passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sofre e chora É sempre a mesma história Ai, 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 ai É sempre a mesma história Ai, ai, ai É sempre a mesma história Oh, musicão apaixonado Você pode ficar com quem quiser Se não tem nada a ver Não mando em você Mas ainda choro quando alguém pergunta Eu não quero saber Me preocupo Apesar dos pesares eu sempre quero te ver E ainda vou além E ainda vou além Em uma relação só não vai ser feliz com outro alguém Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E na fraqueza se fosse pra fazer com que essa nossa história Não parte de um passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sofre e chora É sempre a mesma história Ai, ai, ai É sempre a mesma história Ai, ai, ai É sempre a mesma história E o nome dele é Galego Banda Show Gravando tudo ao vivo Esse é estourado, viu? Estourado, é Tirando os corações apaixonados Patrick Banda Falando chamou Quando você me toca Não arrepia, perdi Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá Enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo menos Um casal E tô aqui doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça errada Eu vou sofrer Eu vou sofrer, mas não vou recair Isso é Patrick Banda Isso é Patrick Banda Apaixonando os corações Quando você me toca Quando você me toca Não arrepia, perdi Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa Saudade Saudade de cabeça errada Saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Direto aos corações Corações apaixonadas Officões apaixonadas Isso é Patrick Banda Mais um dos corações apaixonados Patrick Banda Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Eu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada E esse coração apaixonado por você Enquanto tive falta Pai, pai Pa uh, letra de coração, cachorro, letra de coração Pa uh, letra de coração, cachorro, letra de coração Pa uh, letra de coração, cachorro, faz aqui ou e vão Logo hoje que eu tava bem Você deu a saudade de você Nasci até aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei com o lado Era você outra vez acompanhada E esse coração apaixonado Deu tudo errado e te repara Um lado de coração, cachorro Um lado de coração Um lado de coração, cachorro Um lado de coração, cachorro Faz aquilo e vão Música É mais um dia triste Me pego outra vez pensando em você Não dá pra evitar O seu olhar me diz que ainda há muita coisa pra se entender Pra que controlar Música É tudo que eu venho Tentei esquecer Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei esquecer tudo que me lembra você Música Música Mas olho no espelho Nada de me reconhecer Só vejo no espelho Música E essa pra galera apaixonada ficou Música Rosão Patrick Banda Música Se bate o desespero Se bate o desespero No mesmo instante o que eu quero é você Pra me abraçar Música Já não importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Música É tudo que eu venho Tentei Encontrar Mas Me vem a saudade Fazendo Lembrar Tentei Evitar Tentei Tentei Esquecer Tudo que me lembra você Tentei Não te amar Mas Olho no espeito Nada de me reconhecer Só vejo você Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. É mais um, é banal, mas preste atenção por favor Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, por me embriagar Se eu pegar no sono, me deixe no chão O paredão já tá ligado no interior Vou chamar essa menina que me divertiu O som do paredão já tá ligado no interior Vou chamar essa menina que me divertiu Eu sou, dá uma mexidinha que desce até o chão Chama do piseiro em cima do paredão Dá uma mexidinha que desce até o chão Chama do piseiro em cima do paredão Dá uma mexidinha, uma rebaladinha Chama do piseiro em cima 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 do piseiro em E desce até o chão, chama no piseiro e chima no paredão Dá uma mexidinha, uma rebaladinha e chama no piseiro que elas gostam mais E desce até o chão, chama no piseiro e chま no piseiro que elas gostam mais Pra ter falado que é o fim, se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa, porque essa não bolou Estive dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se ilude, se escuta, seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se ilude, se escuta, quem te ama está cantando pra você Pra ter falado que é o fim, se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa, porque essa não bolou Vê se arranja outra desculpa, porque essa não bolou Mas a realidade é outra, em seu pensamento Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se ilude, se escuta, seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se ilude, se escuta, seu futuro eu já consigo prever Para sopear ao vivo